Estamos aqui com o vereador Alex de Sá, popularmente conhecido como Alex da Academia. Por que Alex da Academia? Não poderia ser outra coisa, a não ser porque nós somos proprietários de academia, né? Nós começamos no ramo empresarial, no ramo de academia há muitos anos. Então, por nós sermos ondas de academia, praticar atividade física, ser fisiculturista, fomos conhecidos como Alex da Academia. E tá difícil tirar isso, nem quero tirar isso. O Alex da Academia tem que se manter. Não estou me chamando de Alex de Sá, mas é Alex da Academia, o popular e o que eu gosto. O detalhe do Alex da Academia, daqui nos anos 80 pra 90, ele foi garoto de propaganda que eu sei. Ele fazia propaganda de comerciais para televisão. É verdade, você lembra disso ainda, cara? Verdade. A gente fez bastantes comerciais aí, nós trabalhamos em algumas agências de publicidade, fizemos inúmeros comerciais. Mas isso é passado também, né? E hoje, a minha popularidade se dá pelo trabalho que nós temos feito no longo desses anos, a partir do momento que investi na política, investi no trabalho social. Agora, eu queria que você falasse sobre a fisicultura, o bem que você faz para a pessoa. Então, hoje, Nilson, o fisiculturismo, a musculação, já não é mais aquela prática, muitas vezes até preconceituosa. Mas a prática de atividade física faz com que nós não temos mais saúde e qualidade de vida. É muito visível hoje, muito comum, hoje você passar no consultório médico, o médico indicar que você faça atividade física para zelar ainda mais da sua saúde. Então, por conta disso, é o grande sucesso que nós temos hoje nas academias, todas as academias lotadas, todas as academias cheias com a praticante de atividade física. E sem ter idade, né? Todas as idades. É criança, é adulto, é a pessoa da melhor idade. Nós evoluímos muito nos últimos 10 anos, né? Tem muito mais gente fazendo ginástica hoje do que 10, 15 anos. Justamente por conta disso, né? A medicina hoje tem um reconhecimento, você sabe que a atividade física, ela é o que faz com que você tenha mais saúde e qualidade de vida, que você consiga evitar doenças e até tratar muitas doenças. Agora eu gostaria de falar um pouquinho rapidamente de política com você. Você é do PDT. O teu partido dá para sofrer um pequeno esvaziamento ou um grande esvaziamento, porque o líder maior do PDT de São Paulo, Paulinho da Força, montou um partido dele chamado Solidariedade. Eu queria que você falasse sobre isso. É verdade, Nilson. Hoje, o PDT acabou perdendo alguns membros, ou vai perder alguns membros por conta desse novo partido de Solidariedade, criado por, então, presidente estadual, o Paulinho da Força, né? O conhecido Paulinho da Força. Mas o PDT em Osasco, ele se mantém, o vereador Alex da Academia se mantém no PDT e continua sendo fortalecido. E fazendo um belíssimo trabalho, para 2014, talvez a gente tenha uma candidatura própria. Então, eu fiquei sabendo hoje que o Rogério talvez vá para o Solidariedade. Mas eu fiz essa pergunta para o colega hoje aqui e ele falou que é só especulação. Ainda não é conclusivo ainda. Vamos ver, né? Se isso realmente acontecer, aí nós já vamos ver que o partido Solidariedade em nosso município já vai ainda ser fortalecido. Então, o PDT aqui na nossa cidade, ele vai continuar fortalecido. Até porque o vereador hoje do PDT, o Alex da Academia, vai se manter no PDT. A secretária do Trabalho da Mônica também se manterá no PDT. E o Solidariedade, vindo para cá, talvez, não é como você agora me falou, talvez receba o vereador Rogério Lins como o primeiro filiado do partido. Então, ele já vai nascer fortalecido em nosso município. Queria que você falasse do Conjunto Metalúrgico para nós, das obras. O Conjunto Metalúrgico, que é a nossa casa, que você também já foi morador do Conjunto Metalúrgico, você tem acompanhado lá e tem visto a grande obra que está acontecendo lá, que é o parque do Conjunto Metalúrgico. As obras foram retomadas, está em todo vapor. E logo mais, aquele parque será entregue para todos os moradores daquela região, para usufruir e nós levarmos mais saúde e qualidade de vida para aquele local. O prefeito está de parabéns, o secretário de obra está de parabéns, porque ali está um verdadeiro canteiro de obra agora, Nilson. Nosso paraíso de Osasco, o Conjunto Metalúrgico, fui vizinho dele há muito tempo. Quintal da Notícia é com vocês.